O Duo Gourmet do Banco Inter é um serviço especial oferecido pelo banco e que te dá a possibilidade de ter um cartão Black, que é um dos mais vantajosos oferecidos pelo banco. Mas será que contratar o Duo Gourmet para ter o cartão Black do Inter é vantajoso? É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, até porque antes de contratar esse serviço, você precisa saber do que ele se trata e se vale a pena, levando em consideração as vantagens do cartão Black desse banco. Então, continue por aqui para saber tudo sobre o Duo Gourmet e sobre o cartão Black do Banco Inter, beleza? Eu me chamo Lúcio e sou um dos integrantes desse canal e quero começar fazendo uma pergunta. Você gosta de curtir um bom restaurante, seja sozinho ou acompanhado? Pois é, essa é a finalidade do Duo Gourmet do Inter. Ele consiste em um programa de vantagens do Banco Inter, direcionando especialmente para restaurantes. Assim, são milhares de estabelecimentos parceiros e assinando esse serviço, você pode pedir dois pratos e pagar apenas um. Por isso que ele é ideal para casais, por exemplo, que adoram viajar bastante e curtir os melhores restaurantes do país. Com o Duo Gourmet, você consegue uma boa economia. Isso porque, no fim das contas, o dinheiro investido na assinatura dele é recuperado de forma bem rápida pelo usuário. Além disso, o cliente consegue ser aprovado no cartão Black do Banco Inter. Mas agora vamos falar dos valores que você vai precisar investir para assinar o Duo Gourmet. Para obter o cartão Black, você precisa fazer a assinatura anual, que hoje é de R$ 450,00, que dá um pouco mais de R$ 37,00 por mês. Esse programa pode ser usado de forma ilimitada e é válido em todas as cidades com a mesma assinatura. Basta escolher um restaurante parceiro. Usar o Duo Gourmet é muito fácil. Por meio de um aplicativo, você escolhe um restaurante em uma lista de estabelecimentos parceiros e verifica as regras de uso. Cada restaurante pode ter regras específicas e os horários também mudam. Depois, na hora de fechar a conta, é só apresentar o código gerado ao garçom e ele vai efetuar o desconto. Usando esse serviço, poucas vezes você já recupera a grana investida nele. Então, de forma geral, vale bastante a pena contar com o Duo Gourmet. Ainda mais se você gosta de curtir bons restaurantes. A lista de estabelecimentos parceiros se encontra no site oficial do programa, que eu deixarei na descrição. Lá, você também confere todas as cidades contempladas. Nesse sentido, o Duo Gourmet está presente nas principais capitais do país e algumas cidades importantes como Campinas, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. Ou seja, é um serviço que não está disponível em todas as cidades e, por isso, você precisa ficar atento a essa questão. Por isso que o programa é ideal para quem viaja bastante. Dependendo da sua localidade, se você não costuma badalar muito por aí e mora em uma cidade que não é contemplada pelo Duo Gourmet, não é vantagem contratar esse serviço. Em relação ao cartão Black, ele é um dos mais vantajosos oferecidos pelo banco. Sem assinar o Duo Gourmet para ter acesso a esse tipo de cartão, o cliente precisa gastar ao menos R$ 7 mil na fatura por quatro meses ou ter mais de R$ 250 mil investidos no banco. Mas entenda que o Duo Gourmet é uma forma de encurtar o caminho para conseguir um cartão do Banco Inter. Vale destacar que esse cartão é da bandeira MasterCard Internacional e sem anuidade. Um dos principais benefícios dele é o seu sistema de cashback. Com ele, você recebe 1% do valor da fatura paga e a grana volta direto para a sua conta. Por exemplo, em uma fatura de R$ 5 mil, você recebe de volta R$ 50 mil. Ou seja, é uma forma de economizar ainda mais ao utilizar o cartão. Além disso, o cartão Black do Banco Inter oferece serviços como assistência global de emergência e assistente de viagens. O usuário também tem acesso à sala VIP no aeroporto de Guarulhos. E para quem gosta de cultura, clientes do cartão Black desfrutam do programa Priceless Cities, da MasterCard. Ele surgiu durante a pandemia e disponibiliza mais de 2 mil experiências para quem viaja e também de forma online. São atrações como shows exclusivos, espetáculos e interação com artistas internacionais. Tudo isso em uma única plataforma. Nesse sentido, ele traz excelentes vantagens para você. Então, a pergunta que fica é se vale a pena contratar o Duo Gourmet para ter o cartão Black do Banco Inter. De forma geral, vale a pena levando em conta o valor anual da assinatura, que não chega a R$ 40,00 por mês. E você pode economizar na hora de curtir um bom restaurante. Para quem viaja, esse serviço é ainda mais vantajoso. Vale lembrar que o Duo Gourmet está presente em milhares de restaurantes em grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. Esses programas podem ser bons para casais que viajam constantemente para essas cidades e outras capitais do Brasil. De quebra, você ganha descontos nos restaurantes parceiros e ganha um cartão Black do Banco Inter. O cartão Black é ideal para quem viaja. Assim, se o casal viaja bastante, contar com o Duo Gourmet e o cartão Black é uma ótima forma de economizar uma grana no final do mês. Falando em economizar, o sistema de cashback do cartão é ideal para quem gasta um valor mais elevado na fatura. Lembrando que você recebe de volta 1% da fatura independentemente do valor total dos seus gastos. Ou seja, mesmo que você gaste R$ 10 mil na fatura, o 1% de cashback está garantido. Agora me responde uma pergunta. Te interessa ter um cartão de crédito com limite bem alto? Se sim, eu quero te convidar para assistir uma aula 100% gratuita, onde eu revelo 4 dicas infalíveis para aumentar o limite do seu cartão. Nubank, Banco Inter, C6 Bank, Santander SX, Credicad Zero, Itauclick, enfim. Não interessa o cartão que você tenha no momento, porque essas 4 dicas funcionam para qualquer cartão de crédito do Brasil. E se você quer aumentar o limite do seu cartão atual, ou fazer um novo cartão e saber o passo a passo para aumentar o seu limite, precisa assistir essa aula exclusiva. Para isso, basta clicar no primeiro link da descrição e já vai ter acesso a ela. Então é isso pessoal, um forte abraço e até mais!